Os menina anda quebrada, anda muito violento E pinou a bunda, no baile nós tá batendo Tô nem vendo, e o pior que elas gostam Só tá pão nervoso no rabão dessas gostosas Tô nem vendo, e é disso que elas gostam Só tá pão nervoso no rabão dessas gostosas Só tá pão nervoso no rabão dessas gostosas É um a zero pro DJ Churu, porra Respeita Elas ficam de 4 e pede, não é agressão Elas ficam de 4 e pede, não é agressão Tá pão, tá pão, tá pão, tá pão Pra 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 na bunda delas escuta o barulhão Tô nem vendo, é disso que elas gostam Só tá pão nervoso no rapão dessa gostosa Só tá pão nervoso no rapão dessa gostosa Só tá pão nervoso no rapão dessa gostosa É um a zero pro DJ Chulo, porra Respeita Faça seu CD personalizado Carro, longe ou equipe com DJ Charlie Silva Charlie Silva WhatsApp 8791576180 Tô nem vendo, é disso que elas gostam Só tá pão nervoso no rapão dessa gostosa Só tá pão nervoso no rapão dessa gostosa Só tá pão nervoso no rapão dessa gostosa